Boa noite, intervalo de jogo aqui, estamos com o goleiro Iago, do time dos Galáticos. Vocês estão vencendo por 3x0, e aí? Mesma pegada que o segundo dia, ou tem uma tática diferente? Não, não, mesma pegada. O sopor que tá 0x0, o Galáticos, você vai pedir menos. Eu tenho que ir com tudo. É só porque, fazendo três gols em cima deles, vai pensar que tá fácil, porque não tá fácil, não. O negócio aqui é jogo do mesmo. Tá, beleza, então vamos pro segundo tema.